Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo a gente vai dar uma olhada no trailer com o gameplay estendido do jogo Crimson Desert, o jogo que muita gente pede para eu dar uma olhada aqui no canal, ele apareceu em algum evento já há algum tempo atrás, mas tinha sido só um trailer, agora pela primeira vez a gente vai ver esse trailer com o gameplay. Eu acho que é da mesma desenvolvedora do Black Desert, e o Black Desert é um jogo que muita gente pediu aqui no canal, eu instalei na época, mas eu não tive nem coragem de trazer vídeo aqui para o pessoal. Esse Crimson Desert me parece que é um jogo de RPG offline, então se você tem alguma informação sobre o Crimson Desert, coloca aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, vamos tentar pelo menos chegar a 150 mil inscritos até o final do ano. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, se você ainda não comprou um console de nova geração, Amazon se for comprar uma precisão terabyte, tudo o que você comprar, se você usar o link do canal, você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada no Crimson Desert. Nossa mano, só uma palavra, nossa mano. É, aí já ficou, aí já tá meio feinho, né? Aí tá parecendo Daisy já, né? Todo mundo tá querendo um novo Witcher, né cara? Vamos ver se esta porra vai ser o nosso novo Witcher. É difícil de acreditar, né cara? Cara, é essas empresas chinesas aí, Chinese Democrats. Olha isso cara. Personagem maneiro, personagem gata. Você vai ser, assim como se veGO, né? Você vai ser o melhor. quién vai ser oаемся do normal. Eu sei, quer dizer, vocês estão aí. Olha isso cara. Eu sei. Eu sei, gente. Eu sei. Eu sei. o combate é o combate é mais ré que de leste né parece é melhor que o doitiana perceber que é melhor que eu liso o 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 e aí dá para acreditar nisso cara né né gameplay gameplay não em 8k recomendo que você veja não sei se esse vídeo aqui vai se o capelinha vai soltar pela estreia né mas se ele soltar pela estreia assiste depois de novo na qualidade máxima cara é aquela parada né parece impressionante todo mundo quer um Witcher novo nenhuma empresa consegue entregar um Witcher novo né nem a própria CD-project nem a Ubisoft nem a Ubisoft que vem tentando desde Assassin's Creed Origins e só entrega jogo ruim aí uma atrás do outro então quem sabe a gente tem visto várias empresas chinesas né tem aquele jogo do Rei Mamako né que parece ser um Dark Souls interessante também e agora o Crisinha Desert que já tinha aparecido antes mas agora com um gameplay muito mais extensa e mostrando que parece ser um jogo bem promissor bom vamos ver quando o jogo vai ser lançado não faço ideia se você tem alguma informação coloca aí nos comentários não esquece se inscrever no canal porra é muito importante que você se inscreva no canal cara muito importante dá o like aí no vídeo se você gostar compartilha dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição qualquer coisa que você comprar principalmente utilizando o link da Amazon você vai estar me ajudando muito tamo junto é nóis um grande abraço a todos e até a próxima fui sou foi Se inscreva no canal.